E aí pessoal, aqui é o Pedro do canal Lotto Gamers, estou gravando essa trilha de áudio depois porque eu fiz um erro e gravei o vídeo sem áudio. Então agora eu estou gravando a voz após ter jogado a gameplay, tá? Então vai ficar meio estranho, eu não vou estar narrando o jogo, eu vou estar narrando depois, eu não lembro bem o que eu fiz. Esses vídeos eu gravo em sequência, eu gravo um e já gravo o outro, porque eu gosto de adiantar bastante. E também eu gostando do jogo que eu jogo direto, eu gosto de ir jogando e parar. Então é isso, mas eu estou começando a nova série que é Call of Duty 2, que eu vou emendar junto aqui com o 1, eu vou colocando o 1 e já vou colocando o 2 também porque eu quero adiantar. E também porque eu quero fazer os meus Call of Duty já também, né? Tem o Lord of War ainda, tem o Call of Duty 2, tem o Modern of Air, Modern of Air 1, Modern of Air 2 ou 3, tem o Black of Air 1, Black of Air 2. Então tem muitos Call of Duty 2 ainda pra gravar, vai dar muito trabalho. Ali eu estou fazendo um treinamento, eu já fiz essa fase, se vocês lembrarem, né? Só que quando eu fiz, eu não fiz uma besteira tão grande. E toda vez que você cria um perfil novo no jogo, você tem que criar um perfil pra poder jogar. Quando eu fui criar um outro perfil, eu esqueci de fazer a configuração de vídeo e ele ficou 800x600. Então quando eu ia fazer a edição do vídeo final, ele ficava com aquelas faixas pretas nas laterais. Dessa vez eu fui criar o perfil e já fui direto mexendo as configurações e reparei isso. Daí agora vai ficar com tela inteira, é o Call of Duty 2 aí, com uma qualidade boa, né? Eu tive um problema, ele eu vou corrigir agora, que é o brilho ou o áudio, sei lá. Algumas configurações ainda ficaram de força, vamos ver. Talvez dê uma piscada na tela? Não. O Call of Duty 2 é uma das melhores séries, assim, as primeiras Call of Duty 2 tinham bastante... Bastante história, né? A campanha era gigantesca, demorada, tudo, era bem legal. Tô dando uns tiros nos pratos, nos capacetes ali, o tiozinho tá gostando, né? Tá ali, não, 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 não. Ha, deu um louco o tiozão. Eu... eu acho engraçado os treinamentos do Call of Duty 2, eu fico enchendo o saco lá, pegando pedra. Agora até nesse instante ele vai dar um... vai dar cinquenta segundos de esparel rápido, né? Pra ter que negar, né? Agora que ele falou. Ó, cinquenta segundos pra... Vai, já tem que começar mesmo a ter tiro nos pratos ali, tem que ser rápido. A minha mira tava ruim. E ainda tá, né? Ela não muda, né? Você tem que ter um equipamento muito bom pra jogar, porque... Tem uma... O nosso é bom, mas não é tanto, né? Não ajuda bastante. Bom combate! Agora venha aqui e... Basta esse maniquinho com seu rifle! Ok, ele tava... Xiii... Mandando... Dar uma coronhada com um rifle, mas eu fui lá e dei uma coronhada com a pistola, né? A pistola é meio ruim. Olha lá, ele mandou pegar as granadas. Ó, amigo. Ô, senhor, mas isso não é batata. Esses aqui são... Esses aqui não é granadas, isso aqui são batatas. E ele é? Você acha que sou louco? Vou te largar uma granada na mão, seu doente? Não, não, senhor, tudo bem, não. Não queria matar ninguém, cara. Ah, granada. Ó, o cara tá morrendo de frio. Ah, agora é minha vez, ali. Taca batata nos... Acertei... Droga, errei ali, ali. Eu errei, não sei se reparar. Ó, é na terceira, quarta tentativa, né? Eu consegui... Eu consegui tacar batata nos outros pra ver se vai fazer alguma coisa, mas não faz nada. Ó, que tal na cabeça do cara, né? É... Provavelmente, como eu gravei vários episódios seguidos nos próximos episódios, também eu tenho que narrar depois, né? Vou ter que verificar aqui. Eu... Provavelmente eu esqueci de ligar o microfone, porque no meu próprio headset tem um botão pra ligar o microfone e eu devo ter mantido desativado, é porque quando você desativa o microfone, a luzinha aqui do headset fica roxa. Ela fica roxa, só que como você tá com ele aqui na cabeça, você não enxerga se tá azul ou roxo, você não enxerga nada. E ele fica vermelho quando acabou a bateria, tá acabando a bateria, mas naquela hora ele não dava pra ver se tava roxo ou não. Só se eu ficasse em peso assim, não dá pra enxergar. E aí... Mas é... Mas agora eu descobri aqui que dá pra gravar depois aqui pelo Sony Vegas. Bom, eles acharam ali um... Ah, tá ali. Eles avistaram inimigos aproximando dos veículos. Eles já pegaram ali um carinha pra tirar a informação na base da... Olha lá. Mita a porrada pra tirar a informação desse cara aí. Beleza. Aí já... O jogo ainda continua ensinando a fazer algumas coisas mesmo. Ó, o legal do Calcidente que mesmo... Passou no início do que ele já tirou algo numa doção difícil, né? Ó, tem um tiroteio, um griteiro... Valeu não, que eu venho no ovo. Ó, olha. Se deparar em cima da mesa, tem umas latas. Esse é o primeiro Calcidente que aparece as bombas de fumaça. Eu não lembro de aparecer nos Calcidente que são seguros, né? No caso do vídeo, no... Tem uma que é uma versão que eu não lembro como. Jornou uma granada ali sem querer. Pertei o botão errado. Ó lá. Beleza. Canibou a escada. Aí, ó. Aí você já não... Você não sabe muito bem. Se você não tenha jogado suas bombas, você não sabe bem o que é pra fazer, né? Ele falou pra jogar uma bomba de fumaça. Não sei o que. Mas... Se você avançar assim meio na louca, você já ia morrer porque tá ali, ó. O... O chipinho do exército. Veja, ó. Com a fumaça... Mescou, né? Ele não pode enxergar na sua cabeça e... Se o cara pelo menos é burro, ele avançou, né? Só que aí que eu acho engraçado. Eles descem e abandonam, velho. Meio burro, né? Meio burro, né? Meio burro, né? Eu também... Eu acho engraçado o griteiro deles, porque eles tão gritando, né? Eu acho engraçado o griteiro deles, porque eles tão gritando, né? Eu fiquei... Bem loucos. E aí, a tá em… Ca hollows e aqui a minha duraçãoθεira do Nagano... Яmurca. Ó o tanto que tem hated M।! Vocêsachenem não a contra lembrando do lugar, famílio. Eu tenho novidade! Agora os vähos. Vamos lá! Vamos lá! Olha o atacante! Cuidei voltada, vai! Os veículos, as armas, os personagens, o jeito que eles trabalham ali, em grupo ali. A maioria das vezes você tá jogando em grupo, você joga sozinho. Tem Call of Duty que às vezes você passa muito tempo sozinho na batalha. E uma coisa que eu não gosto muito, eu gosto de andar em grupo. Ver a movimentação, os caras que pegam, eu achei isso bastante legal. Beleza, o cara gritando ali, comunista, não sei o que. Engraçado pra caramba. Não falei nem nem, ele é mal. Maravilha, que sona. Tô brincando com a troca do celular aqui agora, só eles estejam escutando barulho. Eu gosto de ficar atirando e colocando a pena nessa porcaria. Beleza. Aí, aí é uma... Essa é a primeira fase, né? Ainda não tem tanta dificuldade. Os caras são meio abobados, eles não atiram quando tem fogo, tudo demorra um pouco. Mas lá pra frente vocês vão ver que a dificuldade muda bastante. O pessoal já tem mapas que vão ter tanques, né? Tem mapas que vão ter tanques, né? Tem mapas que vão ter tanques meninos que se aproximam. Mas eu não coloquei numa dificuldade muito alta pra evitar demorar pra fechar esse jogo, porque ele é mais demorado e as fases dele são maiores, né? Não é que nem a gente tinha fases segundas. Esse daí já tem fases maiores, né? O legal pro Knock of Duty é que eles se colocam em variedade também, né? Tipo, uma hora você vai pilotar o tempo, uma hora você vai lidar com diversos tipos de armas, diversos tipos de equipamentos, então... Eu não ia no Knock of Duty 3, você tinha que armar umas bombas que são precisas com um C4, mas naquela época ainda não existia o C4. Agora, você tinha que pegar como se fosse uma chave de fenda e rodar dentro dela, até ela dar o... como se fosse um carrinho de corda, né? Você dava tipo uma corda e saia correndo, né? Daí ela fazia a contagem e explodia aquela bomba. Por isso que eu gostava bastante desse Knock of Duty. Tinha que ser rápido. Porque tô vendo bala ali sem louco. Ah, é. Ó, mas ó, tá aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Call of Duty 2. Mais um, né? O primeiro episódio do Call of Duty 2. Eu fui editar e reparei que não tinha gravado. Agora tô tendo que gravar depois, no final de edição. Mas espero que tenham gostado e não percam o próximo episódio. É isso. Fui. Falou. Até mais. Tchau, tchau.